Nicole Bolls e Marcelo Bimbi estão relaxando, curtindo e aproveitando o clima de lua de mel em um grande estilo, pra não falar em um estilo de conto de fadas. Roda a vinheta. Pois bem, meus caros, Marcelo Bimbi e Nicole Bolls, Nicole e Marcelo, que se enrolaram ali na fazenda, lembra, Luigi? Começou ali, ó, dentro de reality show, viu? Parece que dura, amor de reality dura. Muita gente falou, ah, não, isso aí é só da fazenda, não sei o quê, olha... O romance veio pro lado de fora da sede e no dia 4 de dezembro eles subiram ao altar com uma cerimônia maravilhosa, Nicole tava uma princesa, tudo foi à missa, né? A cerimônia foi realizada pelo padre Fábio de Mello e agora o casal, agora recente marido e mulher, né? Estão aproveitando o tempo ali, ó, os pombinhos, a doze, aquele momento só do casal, porque eles escolheram primeiro Dubai, começaram a viagem em Dubai, então a Nicole postou várias fotos, o Marcelo também, e agora eles estão curtindo as Ilhas Maldivas, que são sempre alvo, né? São sempre um destino muito conhecido pra casais em Rua de Mel, porque é paradisíaco, os bangalôs são uma coisa, parece pintura, Luiz, parece uma coisa assim, ó, inexplicável. Aliás, eu acho que eu vou chamar a Nicole pra ser minha madrinha de casamento, porque com esse dinheiro todo, né? Poxa vida, né? A gente pode esperar uma boa geladeira da Nicole Boss, né? Uma cozinha planejada, completa, não é mesmo? Mas o importante é que eles estão ali, ó, curtindo e tal, Ilhas Maldivas realmente, pra quem tem aqui, ó... E Dubai, né? Dubai também, que é caríssimo. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode e faz poder. Mas eles estão lá, estão curtindo, a gente gosta de acompanhar, porque esse casal é muito fofo, eles combinam muito, Luiz. Sim, eles combinam de verdade. Todo mundo falou assim, ah, não, é fogo de pá, Ah, é porque a Nicole tinha aquele negócio da Funny Cat. Sim. Aí o Marcelo ninguém conhecia muito, mas os dois, eles combinam muito bem. E é isso aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.